A terceira música do disco chama-se Paraguaçu, é uma música de Gilberto Gil. E essa música chegou assim também de uma maneira muito inusitada, né? Porque essa música o Gil compôs para um projeto Back Pan de 2010, né? Onde eu participei, Ivete Sangalo e Daniela Mercury, né? E Gil, naquela época, era uma das pessoas junto com o Suzano, o percussionista maravilhoso. E eles eram os mestres de cerimônia desse projeto lindo chamado Back Pan. E aí o Gil, nesse ano, ele fez uma música para cada uma de nós, né? E essa música Paraguaçu foi a música que ele fez para eu cantar. E na época o maestro Alfredo Moura era que fez os arranjos de todas as músicas daquele projeto naquele momento. E o Alfredo foi lá no estúdio, agora, na hora que nós estávamos produzindo esse projeto Autêntica, perguntou se eu lembrava ainda e ele trazia no celular a música Paraguaçu. E quando eu ouvi a música, eu achei belíssima, também por se tratar de uma bossa, né? É um samba bossa, assim, uma coisa linda de Gil. E uma música inédita, que eu acho que nem Gil estava lembrando dela. Foi muito bom esse resgate. O arranjo lindo de Marcelinho Galter, com todo um cuidado do Tito, por essa linguagem, por essa delicadeza, por ser Gil, né? Então, participações de músicos maravilhosos daqui e também de fora. Aí eu destaco também o violão de Alex Mesquita. Então, dá uma ouvida aí na música Paraguaçu. 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 Paraguaçu.